Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, senhor presidente, a minha vinda a esta tribuna é para anunciar aqui que Mata Roma, através da Secretaria de Esporte do Estado, o Instituto está sediando um circuito, um circuito de bitsoc, Circuito Maranhense de Bitsoc, Federação Maranhense de Bitsoc e a Secretaria de Estado do Governo, patrocínio do governo do Maranhão. Eu, olhando, até a gente ficar alegre com esse tipo de evento, deputado Rogério Cafeteira e deputado Lévi Pontes, que são os líderes do governo e líder do nosso bloco, eu fico até alegre com um evento desse feito no município da gente. Mas, de uma hora, eu fico triste, porque eu sei aqui, deputado Lévi, deputado Rogério Cafeteira e presidente Humberto Coutinho, que aqui só tem a intenção de política, aqui eles não chamaram a população, a prefeitura nunca foi contactada pela Secretaria de Esporte, nunca foi contactada, que Mata Roma ia receber um circuito desse. Eu, como deputado, secretário de Esporte, nunca mandou um ofício que isso lá ia ser eu da base do governo, eu que sou da base do governo, que ia ser um evento desse, ia ser promovido em Mata Roma. A prefeita nunca recebeu um ofício do secretário de Esporte. E o evento, presidente, que está sendo feito lá no... No terreno particular, como é que o governo do Estado vai patrocinar eventos, obras no setor particular? Eu nunca tinha visto isso, mas Mata Roma está acontecendo. A federação, juntamente com a Secretaria de Esporte, está fazendo obra, está fazendo evento no terreno particular, que não é do governo do Estado, não é do município de Mata Roma. Estou entrando com o ofício, senhor presidente, para esta mesa aprovar. Eu quero saber quanto custou, quem foi, de onde está saindo esse dinheiro, se não está tendo maior cutalha, não por parte do governo, que eu sei que o governador é sério, pela federação, ou então pela Secretaria de Esporte. Eu quero saber quanto custa isso aí, porque lá é um evento particular promovido pelo governo do Estado. E foi filmar, estão mandando filmar, já disse que vai ser domingo, é sábado, é domingo, afinal, se lá não vai ser acontecido um evento político, se não estão saindo fazer um evento político, usando o dinheiro do Estado do Maranhão. Porque, sabendo da dificuldade que o governador tem hoje, ainda fazer esse tipo de coisa, jogar dinheiro do Estado fora, no evento que é feito no terreno particular. É isso, senhor presidente, que eu quero que você aproveite esse requerimento.